O professor Télio, reitor da Univace, tivemos hoje aqui a honra de receber o deputado de Jesus Bom, os prefeitos aqui da região da Bahia, para colocar aqui a nossa universidade à disposição da região, o mandato do deputado, agradecer aqui a doação de um veículo que vai ajudar muito os nossos projetos de direção. Muito obrigado, deputado, e agradecer aos prefeitos também. A nossa vida aqui com o prefeito Treivinho de Sobradinho, Antônio de Jaguarari, Renato de Andorinhas, que por sinal é o presidente do consórcio de saúde do território Piemonte Norte, Jornal da Viguruba, é no sentido exatamente do que o professor Télio falou, fortalecer esse vínculo da universidade com as prefeituras, sobretudo pelo trabalho exitoso que é feito na traumatologia. O hospital atende com a sua equipe de profissionais, quase toda a região norte, parte do estado de Pernambuco, e é muito importante que a gente, tendo esse entrelaçamento, possamos contribuir ainda mais com esse trabalho importante, feito inicialmente pelo professor Juliandelli, quando reitor, seguido agora pelo professor Télio, que procura cada vez mais aproximar a universidade da sociedade, das prefeituras, e assim fortalecer os laços dessa que está formando uma elite pensante no semiárido, para que eles possam atuar com qualidade nos seus municípios. É isso que se trata. E é desse propósito que nossa visita veio tratar. Muito bem. Obrigada. 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 Obrigado.